Salve torcedor corintiano, hoje trago mais uma notícia importante relacionada a um acordo com a Caixa, então se você se interessou, assista o vídeo completo para não ficar com dúvidas, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal Carlão Esportes, para não perder os próximos vídeos, agora podemos ir para a notícia. O Timão negocia com a Caixa e primeira parcela do acordo pode ser postergada. O Corinthians e Caixa Econômica Federal negociam os últimos detalhes do acordo que está sendo costurado entre as partes há alguns meses, devidamente autorizado pela Justiça após solicitação de ambos os departamentos jurídicos. A reportagem do meu Timão apurou que uma das principais novidades que pode ser anunciada é a postergação do pagamento da primeira parcela, anual. Ao invés de novembro de 2022, o Corinthians quitaria a mesma nos derradeiros meses de 2023. 2022. O valor máximo não deve ser alterado, ou seja, 38 milhões de reais. Essa tentativa de postergação é consequência, que faz o clube não ter público e renda há 18 meses, desde março de 2020. Caso isso seja confirmado, o clube teria pela frente mais de dois anos para fazer Caixa e pagar essa primeira parcela. Tempo de sobra para um clube que, nos seis primeiros anos do estádio, sem pandemia, teve em média uma arrecadação bruta de bilheteria de 60 milhões de reais, além de outros 15 milhões de reais com as demais receitas, cativas, camarotes, estacionamentos, bares, restaurantes, publicidade estática, eventos, etc. Além disso, o Corinthians ainda contará com, ao menos, mais duas parcelas do name rights da gigante farmacêutica neoquímica, programadas para os inícios de 2022 e 2023. Ou seja, sem contar a correção pelo IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, serão mais 30 milhões de reais garantidos. A avaliação interna é de que essa combinação de volta do público à Neoquímica Arena e postergação dessa primeira parcela para o fim de 2023 terá um impacto financeiro gigante ao Corinthians, que poderá usar boa parte desse dinheiro para quitar suas pendências no dia a dia, como salários, etc. Então essa foi a notícia de hoje fiel, o que vocês acham da notícia, deixe sua opinião aqui nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, eu espero você em um próximo vídeo, fui!